Música Jesus estava ensinando numa casa rodeado por uma multidão Não conseguindo passar por entre as pessoas com um paralítico Alguns homens o desceram por sobre o telhado na frente de Jesus Após perdoar-lhes os pecados, Jesus disse ao paralítico Levanta-te, pegue o teu leito e vai para casa Ele se levantou diante de todos e foi para casa louvando a Deus Como viver esse evangelho no dia de hoje? Se não fossem aqueles homens corajosos O paralítico não teria encontrado Jesus e nem teria recebido a cura Levar as pessoas a Deus é um grande ato de amor Conquiste pessoas para Deus e leve Deus aos doentes, aos abandonados Música 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 Música